É o que a gente tem, e assim, uma notícia boa, que pode ser boa pra gente, Brasil, é que se um candidato da direita conseguir ganhar lá na Argentina, gente, ganhar ele ganhou, tá? Ninguém tem dúvida que nas pessoas ele tem mais pessoas, né? Vocês vão entender o que eu tô querendo falar. Ele tem mais pessoas que apertam o botão a favor dele do que o outro. Agora, isso aí tá provado, pesquisa, tudo. Se acontecer alguma coisa estranha lá, que a gente sabe que pode acontecer, né? A gente sabe que pode. Mas se ele ganhar lá, é uma esperança de que o Brasil pode ter aí o mesmo estilo que teve lá na Argentina, o mesmo estilo. E nesse estilo aí, não tem como ter nada, ter dúvidas, né? Não tem como ninguém ficar com dúvidas. Se ele ganhar, o que ele ganhou? Na pesquisa, ele ganhou. Ele que venceu, vai vencer lá as eleições, acho que é domingo agora, né? É domingo agora que vai acontecer, provavelmente. Como se eu me elei como presidente da Argentina, é uma esperança aí pra nós brasileiros de que ainda vai existir a possibilidade, né? Porque o que eu tava pensando é que, do jeito que as coisas estavam andando aí, o outro podia ter o Brasil inteiro com ele e ele não ia ganhar, né? Era o que eu tava pensando que iria acontecer. Ó, o Brasil todo tá com fulano de tal, mas mesmo assim ele não ia ganhar. Aquela rede maravilhosa lá ia falar que não, que a pesquisa boca a boca é mentira, que a pesquisa que vale é a deles, né? Tomara que não tenha isso, porque o jeito que as coisas andam, esse que tá aí não ganha. Não ganha, mas não ganha mesmo.